O trânsito brasileiro é um dos que mais matam no mundo, por isso uma conscientização de todos os motoristas para que não ingiram bebidas alcoólicas antes de dirigir. Por isso, o Detran de Mato Grosso está lançando o projeto Amigo da Rodada. Pessoas que saem nas baladas escolhem um para que não ingira bebida alcoólica para que seja o motorista dos amigos. Começou oficialmente no Estado a Semana Nacional de Trânsito, idealizado pelo Detran de Mato Grosso e faz parte do Amigo da Rodada. O projeto busca identificar e premiar aquele amigo que não vai beber para poder levar seus amigos para casa em segurança. As equipes das instituições abordam pessoas nos estabelecimentos na intenção de fazer essa BRITS reversa de sensibilização sobre os perigos da Associação de Bebida Alcoólica e Direção.